Famosos que morreram por causa da AIDS. Adilson Barros, 50 anos. Anthony Perkins, 60 anos. Herbert José, 61 anos. Kaique Ferreira, 39 anos. Carlos Augusto Strasser, 46 anos. Cazuza, 32 anos. Thales Panchacon, 40 anos. Cláudia Magno, 35 anos. Fred Mercury nos deixou aos 45 anos. Renfiel, 43 anos. Louro Corona, 32. Michel Foucault, 57 anos. Paulette, 45 anos. Paulo Nigri, 33 anos. Renato Russo, 36 anos. Roque Hudson, 59 anos. Rodolfo Botino, faleceu aos 52 anos. Sandra Brea, faleceu aos 47 anos. Wagner Belo, morreu aos 34 anos de idade. Asa Branca, 57 anos. Paulo Vilaça, morreu aos 59 anos. O Society, care Mutuco, Fernando Verão, 140 anos. Oactiv, 14 anos. O que é isso?